Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente Sou daquele tempo do branco, em que os fracos mandavam os potes para ser futura Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre valente sempre morre um valente. Quem diz? Não mente, na mão de um fraco, sempre morre um valente. Toda quem tem cultura, procura, dentro de uma forma da morte, pode esparar a sepultura. Quem diz? Não mente, na mão de um fraco, sempre morre um valente. Quem diz? Não mente, na mão de um fraco, sempre morre um valente. Toda a mangueira nos dizia que o velho ameteia pra cata com a valentia. Quem diz? Quem diz? Quem diz? Quem diz? Não mente. Quem diz? Não mente. Quem diz? Quem diz? Quem diz? Quem diz? Muito obrigado, amanhã foi mais, convide seus amigos.